Quando eu vejo aquela casa Com os vidros todos quebrados Eu me sinto muito assustado Porque eu sei, sei que lá dentro Mora um fã, um fã, um fã Um fã, 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 fantasma Quem ficar quietinho pode ouvir o fantasma cantar E quem ficar quietinho pode ouvir o fantasma sorrir E quem ficar quietinho pode ouvir o fantasma chorando E quem ficar quietinho pode ouvir o seu berro assustador Quando vejo aquela casa Vem no corpo um frio arrepio Fico quieto sem dar um rio Porque eu sei, sei que lá dentro Mora um fã, um fã, um fã, um fã, fantoche Não, vovô! Mora um fã, um fã, um fã, um fã, um fanfarrão Não, vovô! Ah! Mora um fã, um fã, um fã, um famoso Não, vovô! É um fantasma! Ah, sim! Um fantasma! O quê? Um fanta... Um fantasma! Um fantasma! Um fantasma! Música Música Um Fantasma! Um Fantasma! Um Fantasma! Um Fantasma! O Fantasma!